Olá amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está vendo mais um vídeo do canal, deixe seu like e seu comentário para ajudar o canal a crescer. Grêmio aplica uma goleada sobre o Santa Cruz no sábado à noite na Arena Grêmio, em Porto Alegre, pelo campeonato gaúcho. No primeiro tempo abriu 2x0, mas na etapa final, no início, viu o Santa Cruz empatar o jogo com dois belos gols. Jogo muito difícil, o Grêmio não conseguia engrenar, até que entrou Pavão e Duqueiroz e mudaram completamente o jogo. E aplicou uma goleada de 6x2 sobre o Santa Cruz e agora espera o Inter Nacional, que joga essa noite com o Novo Hamburgo. Mas está na liderança com 20 pontos, enquanto o Inter está com 19 pontos. Agora vamos para os gols do jogo, os melhores momentos. No campeonato gaúcho, o Grêmio goleou o Lanterna Santa Cruz, mas pode ser ultrapassado pelo Inter ainda hoje na tabela. E adivinha o que tem domingo que ganha. Está aí o torcedor do Grêmio tirando onda com o rival internacional. Também o time tinha acabado de vencer uma partida por 6x2. A torcida do Grêmio estava felizona no fim do jogo na Arena. Até o Renato estava soltinho. Olha só! Pensa que foi fácil? A coisa só começou a ficar tranquila aqui, ó. Aos 21 do segundo tempo... É gol de estreante! Pavão! Golaço aí na estreia. Pavão jogou muita bola. Deu passos para outros gols e foi o cara do jogo. Por vou te falar. Dois reforços começaram no banco. O Pavão e o Duqueiroz. Outros dois ficaram só na torcida. O Diego Costa e o Mike. Além do Soteldo, que já estreou e já se machucou. O Grêmio vinha de dois jogos sem vencer. E quem chamou a responsa foi o Gustavo Nunes, de 18 anos. Ele abriu o placar. Gustavo Nunes! O garoto sorriu bonito e o Grêmio sai na frente. E cruzou a bola para o cristal do fazer 2x0. Mas o Lanterna do Gauchão reagiu. O David fez de longe. E o Jean-Luc empatou. Jean-Luc a cara a cara. Finalizando com categoria. Aí o Renato não estava muito feliz não. Tanto que já na volta do intervalo, o técnico foi de Pavão e Duqueiroz. Demorou um pouquinho. Cada um chutou uma bola para fora. Até que saiu aquele gol do estreante Pavão. 3x2. E aí a porteira abriu. Não perca a conta não, tá? João Pedro de fora da área. 4. JP Galvão dentro da área 5. E o Pavão ainda cruzou essa bola na cabeça do André. 6x2. O Grêmio é o novo líder, pelo menos até o jogo do Inter, hoje à noite. E no domingo que... O Grêmio está com um time muito bom. Está montando um elenco excepcional. E briga por título. Olha, vai disputar Libertadores com um time maço. Esperamos alguma coisa esse ano do Grêmio. O que vem... Adivinha? É, pois é, tem granal. E a confiança está lá em cima. Se eu tomar dois e fizer três, está ótimo. Se eu tomar três e fizer quatro, está ótimo. Se eu tomar um e fizer dois, está ótimo. É importante ganhar. Verdade, Renato. O importante é ganhar. É isso aí, pessoal. Um abraço a todos. Até o próximo vídeo. Deixe seu comentário e seu like para ajudar o canal a crescer. E até o próximo vídeo.